Clínica Integrada Oto, Traumatologia, Ortopedia, Avenida Emancipação 1380, Fone 991-1912-24. A sua saúde é nosso compromisso. O Litoral Alerta está na sede da Brigada Militar de Tramandaí, conversando com o Tenente Robson sobre os últimos acontecimentos no centro da cidade. Tenente, nos últimos dias, nos últimos 15, 20 dias, a gente tem averiguado alguns fatos em relação à briga no centro de Tramandaí. Realmente, nós já identificamos através do nosso sistema de inteligência. Estamos fazendo uma operação diariamente na área de Tramandaí, próximo à Praça da Tainha, onde identificamos em torno de três brigas, né? Desordens entre indivíduos, pessoas ali, que nós identificamos que saem dos bares em torno das 4 horas da manhã e entram em vias de fato e também em lesão corporal. Tenente, nesse último, segunda-feira, aconteceu até uma tentativa de homicídio ali na Avenida Fernandes Basso, né? Próximo a esses bares aí que o senhor falou agora. Esse caso, a Brigada, o que aconteceu nesse dia? Bom, nesse caso aí, que foi agora dia 14, né, que você está falando, a Brigada Militar foi acionada, chegando no local, se deparou com um indivíduo caído ao chão, já com um ferimento, com trauma, autismo crâniano, né, e foi conduzido ao hospital da cidade. Foi feito os registros, né, referente a essa ocorrência, identificado algumas pessoas e agora está parte da investigação da Polícia Civil para identificar essas pessoas que, no nosso ver, foi uma tentativa de homicídio. Tenente, recomenda-se também que nesse local não é a primeira vez, né, que essas mesmas pessoas, que tem algumas pessoas que estão em, não é numa briga só, em várias brigas. Já foi identificado essas pessoas? É, realmente a gente já identificou uma das pessoas ali que esteve em duas brigas, né, então por isso que a gente já está achando que é uma rixa entre eles, né, então a gente já está fazendo a sua operação diariamente, em todos os turnos do dia, né, 24 horas, principalmente na parte da noite e final de semana. Então, se você perceber, ali na praça vai ter sempre uma viatura ali fazendo abordagem e também nos bares ali ao redor da emancipação em Fernandes Bastos. Esse trabalho está sendo feito todos os dias? Que hora que começa esse tipo de serviço pela Brigada Militar? Como a gente identificou que é a parte da noite, as brigas, a gente começa a partir da meia-noite, uma hora da manhã a gente começa esse trabalho ali na praça, né? Além dessas brigas também tem alguns andarilhos, né, que frequentam aquela praça ali e até tráfico de droga também, há poucos meses atrás a gente verificou, né, através do nosso programa, né, e diminuiu de lá pra cá ou como é que está o tráfico de drogas ali nessa praça? Bom, os andarilhos, né, é um problema social que a gente enfrenta aqui no nosso município, a gente identifica a pessoa, mas como não tem nenhum tipo de pedido pela justiça, ou se tiver foragido ou tem alguma parte criminosa, a gente não pode fazer nada, né, a não ser a condução à assistência social. Quanto ao tráfico de drogas, a gente já identificou o local, já efetuamos prisão ali naquele local do traficante ali que estava ali, e acreditamos que tenha caído um pouco a demanda desse tráfico de drogas que houve há dois meses atrás ali. Tenente, nesse caso aí, como é a área central, né, se tiver uma família por perto dessas brigas que estão acontecendo, o que fazer nesse momento? Bom, primeiramente, a gente informa pra não, né, se meter na briga, né, e sim ligar o 190 e identificar quem são as pessoas, principalmente com bastante características, que vestes estão, que cor é, né, pra que lado deslocaram para poder dar sustentação à nossa abordagem, né, e também identificar para servir de testemunha, se possível. Então, ligue o 190 de imediato que a viatura vai deslocar para o atendimento da ocorrência. Em relação à tentativa de homicídio, alguém já foi identificado, parece que teve uma pessoa que foi agredida, e dez batendo, né, nessa noite aí, e a pessoa que foi agredida está no hospital? Bom, a pessoa que foi agredida está no hospital até o presente momento. A identificação está ainda em sigilo, a gente está fazendo a investigação juntamente com a Polícia Civil, e, possivelmente, daqui a alguns dias vai aparecer a pessoa que executaram essa ação ali na Fernandes Basta. Que ferimentos a vítima teve? Traumatismo craniano. Litoral Alerta, direto da sede da Brigada Militar de Estrela Mandaí. Música 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 Música